E aí, galera? Desbloqueou aí mais um cabelo grátis no catálogo aqui, né? Na loja do Avatar. É esse cabelinho aqui, ó. Tá? Vou tá deixando aí o link dele na descrição do vídeo pra vocês tarem lá pegando, tá? Vou mostrar aqui como é que fica no corpinho pra vocês. Tá, ó. Fica assim, né? Um cabelinho masculino, aparentemente aí. Tá? Então aí, vai lá, pega. É só vir aqui, ó, em obter. Pronto, ó. Totalmente gratuito. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E até a próxima!